E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. E hoje vamos para mais um comparando a vida real com o F1 virtual, curva a curva, dessa vez o circuito de Singapura. Eu fiz uma vez lá no circuito da Áustria, o pessoal gostou bastante, então vamos comparar hoje dessa vez o de Singapura. Curva a curva e aí a volta do ópimo record mundial contra a pole position hoje de Carlos Sainz. Se você é novo aqui no canal, óbvio, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar o que você acha também nesse tipo de conteúdo. Todo dia que tem vídeo de setup, vai ter live agora praticamente todo dia de F1 World, estamos aí com o nosso Maitim também rolando. Então não esqueça você de ficar aqui, todo dia tem dica exclusiva para você estar melhorando bastante aí dentro do Fórmula 1 virtual. E óbvio, não esqueça de passar pelos nossos patrocinadores. Equipe CRT, o Instagram está aí na descrição do vídeo e também, claro, JK Streaming TV, você que curte canal de série, filme, esporte e tudo por apenas 30 reais. Tenho contato da Kelly aí também na descrição, é só você chamar ela no WhatsApp. Óbvio, se você quiser ter a mentoria comigo, está na descrição do vídeo também o link da Hotmart. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp que está aí na descrição. E óbvio, abriu a descrição, me segue lá no Instagram, no Facebook e também no TikTok que eu sempre coloco as Hotlaps, beleza? Então vamos lá, sem mais de longa diretaço para o conteúdo de hoje, vamos lá ver curva a curva a comparação da pista de Singapura com a real, com a do videogame. Primeira curva, você vê aí o Sainz, o lado esquerdo, o lado direito ali, o virtual. O Sainz tem que passar raspando na zebra, no videogame ali a volta do Opmer é pegando a zebra ali de dentro, até aquela parte laranja, muito estranho, né? Muito estranho. Segunda curva, meio carro, meio carro, show de bola. Você vê que a coloração é completamente diferente, né? Até eu ia falar, cara, porque eu acho que eles deviam pelo menos perguntar para os caras, rapaz, qual é a cor que tu vai colocar aqui nesse setor, nesse setor pelo menos, qual patrocinador, né? Porque o rapaz vendo aqui curva a curva é complicado, né, bicho? Até a cor das zebras, fora a física ser um verdadeiro carnaval, né? A cor da zebra também é muito diferente, então, eles podiam coisas tão banais, né? Perguntar, pô, e aí? Eu vou falar para tu, viu? Terceira curva, aí você vê que o Opmer passa raspando e aqui também passa raspando. Olha a coloração da zebra, ó. Olha como você vê aqui. Eu não sei se é a questão da iluminação do jogo também, né? Mas que a zebra é completamente diferente, né? Você vê que aqui é nitidamente uma zebra muito mais abrasiva do que a na vida real, né? Aqui na vida real parece uma zebra bem lisa, né? Quarta curva. Olha só, isso aqui é bizarro, né? Você vê que não tem espaço, ó. Na vida real, entre o carro, entre o traçado, né? Ali no caso a zebra e o muro. Aqui no videogame tem um espaço enorme. Dá para botar praticamente o carro todo, ó. Pular de dentro. Aqui, inclusive, dá para tomar limite de pista, cara. Se o cara for seco na zebra, né? É uma loucura só. Aqui na reta do DRS, né? Você vê que o patrocinador aqui é a Salis Force e aqui é da DHL. Completamente diferente, né, cara? Você vê. São coisas. E aí você vê que o óbvio está aqui na metade da pista, enquanto o Sainz vem encostado lá no muro, né? Essa curva aqui, você vê, ó, o Sainz passando, raspando, né? É uma zebra que, de novo, é uma zebra bem lisa, né? Aqui você vê que é uma zebra bastante, pode dizer que é grossa, né? Porque aqui se você pegar com gosto, você acaba sendo arremessado lá na outra de fora, né? A zebra de fora, inclusive, eu achei até bastante parecido com a vida real, porque tem gente que pega ela e sobe, né? Sobe mesmo. Então, eu achei bacana, pelo menos a zebra de fora. Eu acho que foi o único ponto que eu achei, assim, que similar ao da vida real. Essa curva aqui, novamente, o mesmo ponto, ó. O muro é bem encostado na zebra, né? Aqui sempre tem um vão, ó, entre o muro e a zebra. Fora que, de novo, a zebra bastante maldosa ali com o carro. Enquanto na vida real o cara passa aqui, ó. Você vê que tem até marca de pneu na zebra, né? Porque os caras usam a zebra mesmo, né? Aqui, novamente, ó. O piloto tem que passar aqui só afinando, enquanto o Sainz, ele ataca essa zebra aqui de dentro. Até, de novo, ó. Nem o patrocinador tá aqui. O que custa botar o patrocinador do Katak aqui no meio? O que custa, cara? Qual o problema? Tá aqui, ó. Aí na parede aqui tem o Rolex e a Katak. Será que eles pegam os patrocinadores do ano passado ou eles inventam o patrocinador que vai vir pra cá? Eu, se eu sou um patrocinador, os caras tiram minha marca do jogo, eu meti o processo, meu irmão. Não é a empresa que vai fazer o jogo da vida real? Tem que ser até o patrocinador igual, cara. É que 100 metros de patrocinador é 100 metros de patrocinador, meu parceiro. Acabou-se. Próximo. Tá aqui, ó. DHL. É que todo Rolex. Todo Rolex. Se tu assiste a corrida da vida real e tu vai pro jogo depois, meu irmão, tu fica doido na cabeça, cara. Ó, tá aqui, ó. Ele passando aqui, afinando. O Opium tá com o carro todo dentro, ó. Atropelando o Rolex ali, o Opium. Tá vendo? É moleza não, cara. Próximo. Aqui o Sainz atacando com tudo e aqui não pode atacar, né? Aqui o cara tem que passar só afinando, senão se acaba. Aqui, ó, você vê que tem marca de pneu porque os caras atacam a zebra com tudo e mais um pouco, meu parceiro. No videogame é o contrário. É uma das poucas pistas que acontece isso daqui, né? Demais. Aqui, bem próximo do muro, bacana. Mas, de novo, né? O layout da zebra é muito mal feito. Muito, mas muito mal feito mesmo. Você vê que aqui é uma... De novo, o mesmo padrão de zebra. Bem liso e aqui, bem grosso mesmo, né? Ignorante. Uma zebra mal feita pra dedéu. Aqui, mesmo padrão da zebra. Aqui aranco, né? O patrocinador, ó. Que você vai acertar o muro com a... Ah, olha só lá. Aqui, ó, Rolex com Rolex. E aí, Pirelli com aranco. E tá aí a zebra, ó. Olha essa zebra, cara. A zebra parece que nem que tá reta, né? Parece que a zebra tá aí bêbada, né? Próxima curva. Tá aqui, ó. De novo. Mas não tem nada a ver o padrão, né? Olha só. Singapur e GP. Olha só. Parabéns pros caras, hein? Parabéns pros caras. Acertaram de dois patrocinadores em duas curvas seguidas. Estão de parabéns. E aí, você vê, ó, zebra que acaba com pneu e com carro, enquanto o Sainz tá pegando a zebra ali como se fosse pista. Aí, num ponto em que eles deveriam colocar uma zebra lisa, uma zebra bacana, eles colocam uma zebra que atrapalha, né? É muita palhaçada com a cara do consumidor, viu, cara? É brincadeira. Você acha que é brincadeira? Aí, você vem aqui pra essa curva. Se você acha que é brincadeira, meu amigo, olha só isso aqui, ó. O Sainz, ele tá com o mesmo ponto. E aí, raspando aqui, o Opium tá subindo praticamente como meio carro na zebra aqui, né? 1,276. E no videogame tá com 23,9, meu irmão. Você vê a diferença, ó? Entrando na mesma curva, praticamente no mesmo ponto eu bati o print. Uma diferença aí de 4 segundos. E o mais interessante é o seguinte. Me dá a impressão que nessa pista aqui é o contrário. Os carros da vida real, eles cortam o caminho. Eles pegam a zebra, enquanto o videogame não pega. Então, tem uma discrepância bem grande, diga-se de passagem aí, na questão do traçado, da vida real pro jogo. Não só a questão, eu falei aqui, na questão do patrocinador, é uma coisa que pode ficar secundária. Mas a pista tem que trazer, pelo menos ali, alguma realidade pra gente, né? Você vê que é complicado. Nem os patrocinadores os caras conseguem acertar, né? É difícil. Aí você vê a zebra, ó, 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 como essa zebra tá bêbada, ó. Tá bêbada, isso aqui tá melado. Tá acabado, né? Acabado. Aqui tomou cana mesmo, direto da planta, meu irmão. Porque não tem condição, ó. Você vê aqui, bem retinho, ó. Aí a do jogo, totalmente desengonçada. Fora a questão dos ataques na zebra, né? Eu acho uma avacalhação total, cara. Eu acho uma avacalhação total. Se você paga 500 conto no jogo, o mínimo que eles podem fazer, o mínimo, é colocar uma zebra que seja parecida com a gravidade real, né? Você vê que a coloração do jogo é um mar de decepção, né? Vê que a decoração do jogo é uma coisa, assim, a iluminação, né? É uma coisa carnavalesca, alegórica, né? Ó, Heineken aqui do lado, aqui Lenovo. Não tem pista que tem. É uma coisa mesmo, assim, que você fica até assustado. Se você olhar pra frente, tá ali, ó. DHL, né? Aí aqui é se eles fossem. Eles podiam ligar. Deve ter alguém. O comercial do jogo. Pegar só o telefonezinho. Falar assim. Passeiro, lado esquerdo, tal curva. Qual vai ser o patrocinador? Pô, irmão, os caras sabem qual é o patrocinador da corrida um ano antes. Pô, fala aí, como é que... O que que custa, cara? O que que custa? Né? Aí tu pega... Aí tu pega... Alguns pontos aqui que não tem nada a ver, ó. O muro tá longe, ó. O muro não tem nem muro aqui. O muro aqui tá dentro da pista. Né? Aí tem aqui o catar. Não tem aqui. Aí tu... Aqui a parte toda amarelada. Aí quando tu vai pro jogo, tá tudo verde. Essas são coisas mesmo assim. Olha, 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 olha que bacana. Aí o círculo aqui que tinha, eles botaram aqui, ó. O círculo. Eu sou mais eles que ser o círculo e colocar pelo menos a coloração legal, a zebra. A zebra principalmente. A zebra tem que ser realista, cara. Né? Você vê que foge completamente. Essa zebra aqui, meu Deus do céu, é inacreditável. É inacreditável você pagar 500 contos pra jogar um jogo desse e vir uma zebra parecendo que tá... Depois de 4 horas da manhã, de uma farra danada. Ó. Cadê esse quadrado aqui? Cadê? Inventaram um quadrado amarelo aqui. Aqui também é outro ponto que não tem muro no videogame. Na vida real, o muro é encostado aqui, né? Tem até um espacinho ali. Dá até pra cortar limite de pista saindo aqui. Eu acabei esquecendo de botar sprint. Mas é um dos pontos mais críticos. Esse daqui é... Aqui é ridículo. 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 Se você defende esse tipo de coisa dentro do jogo do Forno Loma, filho, pelo amor de Deus, você tá jogando seu dinheiro no mato. A verdade é essa. Não tem condição. Não tem condição. A diferença do tempo, de novo, na vida real, os caras cortando curva, tempo altíssimo. No videogame, os caras tendo que fugir da zebra e ganhando tempo. São coisas que não batem. Enfim. Obrigado, gente, pela companhia. Não esqueça, claro, de se inscrever, deixar o seu like, comente o que é que você acha desse tipo de vídeo. Não esqueça também de indicar alguns conteúdos aí no chat, tá? Pra mim tá trazendo conteúdos mais do que exclusivos para vocês. E não fica com a gente. Todo dia tem conteúdo, tanto descendo a chibata no jogo, como também trazendo dicas diariamente pra você tá evoluindo na sua jogatina aí, tanto online como no offline. Agora tem também o nosso My Team. Fica com a gente pra poder não perder, tá? Me segue nas redes sociais. Minha chave Pix está aí também na descrição do vídeo. Tá aqui na sua tela. Se você quiser deixar alguma doação, porque heróis que heróis adora. E, óbvio, não esqueça de me seguir aí em tudo quanto for rede, pra você não perder as hotlaps que eu sempre trago lá, cortadinho. Passe pelos nossos patrocinadores. Equipe CRT, também JK e Stream TV. E, óbvio, quer melhorar no jogo do Fórmula 1 virtual? Descrição do vídeo. Você fala comigo, pessoalmente. Ou se você quiser adquirir diretamente na Hotmart. Tem os meus setups de todas as pistas, toda semana, sendo atualizados. E, obviamente, também a minha mentoria pra você. Desde o mais básicozinho pro mais avançado, pra gente poder bater um papo. Pra poder deixar você aí num bom ritmo competitivo. Beleza, gente? Forte abraço do que heróis. Cuide-se bem. Fui.